Na noite de segunda-feira, 30 de maio de 2022, foi realizada a 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, houve o espaço da Tribuna Livre, utilizado pelo representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Também foi apresentado pelos parlamentares suas proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes passos foram Luiz Carlos Barbosa, Cristiana Pereira, Fábio Adriano Agulhão, Delane Cristina e vereador Marcos Martins. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.